O gráfico que eu vou falar sobre gráficos, aqui está representando um gráfico que eu vou olhar para uma questão do FAS, do 5º ano de matemática. O gráfico abaixo informa a quantidade de calorias gastas por uma pessoa no período de uma hora, quando faz determinadas atividades. A. Correr 15 quilômetros. Letra A. Gasta 900 calorias. Letra B. Pedalar 600 calorias. Letra C. Jogar basquete 500 calorias. Cavalgar. Letra D. 360 calorias. Nadar. Letra E. 300 calorias. Caminhar. Letra F. 210 calorias. E ficar sentado. Letra G. 100 calorias. A pergunta... A pergunta... A atividade que gasta menos calorias que cavalgar... Dá um passo a frente. Dá um passo a frente. A. Cavalgar. A. Atividade que gasta menos calorias que cavalgar e mais calorias que caminhar. Calha de caminhar. Dá um passo a frente. Qual é a atividade que gasta menos calorias que cavalgar e mais calorias que caminhar. Qual é? Nadar. Nadar. Dá um passo a frente. Nadar gasta quantos? 300. 300 calorias. 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 Calorias.